Palavras O seu coração Sou John, cisma se risca, não insista Sai faís que instala a vista Não um artista de revista, sim um estrategista Na pista risca, DJ risca Risca, rima mista, viva a vida Vida de rima expressiva Entre gladiadores sobre rancor E curar suas dores sobre as dores Dores de amores sem temer temores No errores da guerra, horrores que o rosto marcou Favores que flores for, que flores Foi pelo amor, estudar, campar Fungir do crime e crescer Digo a você vou vencer, quer Não queira você prevalecer Graças a Jesus e meu neblina me pôs Nos traga luz, juiz a puta de olhos azuis Nem tudo o que reluz é ouro Que reflete espelho, nem tudo o que ofusca É chama, vai queimar meu peito Rosa bela, revela, transnela, esquina goela Leva entre ela uma vela, confesa Reza catela, padecer sobre a terra Sobre o mal se impera, se tem um sonho É fundo sobre o céu, atmosfera Outro, inverno, primavera Verão faz a canção, as bolhas caem Vem o frio, a flama aquece o pulmão Olho d'água, forma a fonte A corrente a nascente E com fé beba água Fortaleço minha mente Nada, não é bala O que abala é a bala do breque Que para na balada Embaço basta Chega dessa farsa Clique, playback Clique, cleque, breque Breco, beco, beque Diz que craque não quer Que ferve a mente do moleque Me encontro ofegante No instante dificuldade Com a justicia da cidade O crime e a brutalidade Atom sendo ofensivo A minha moral É imoral Impura e decente Coisa do mal Nada me para Não tente me parar Pare, nada, nada Xiii, cálice Por que? Por que? Palavras pode ser uma benção Uma maldição Elas expressam o que passa na imaginação Declarando o amor ou o ódio O seu coração O seu coração Palavras pode ser uma benção Uma maldição Elas expressam o que passa na imaginação Declarando o amor ou o ódio O seu coração Bem bolada é minha rima Bem bolado, claro que avalo Caso faço o que faço Desfaço, te faço fracasso Abraço nem vem nem vaga Paguei a sua valentia Vaidade no vago bom Irmão todo dia O que disse, disse, disse Não me atingiu o nariz Não vale piso liso que pisa sobre terra e raiz Não sou bocão, sou lava Sobre lava, cê soa Sobre gelo, cê gela Sobre o asfalto, seu garoa Em frente a lente Você é ator no microfone Expresso Um escravo, um lampião Sobre sol, sou o universo Mais um bestaverso O inverso do que cê pensa Dificuldades são visões, ações E câmera lenta Minha sina é rimar, remar Corremos no mar E no remanso chegar Alcançar o lado de lá Pode rir, pode vir Fazer chorar Lágrimas cai, vai Em botas te afogar Divinidade De verdade Me fez verdadeiro Guerreiro e não se lobos Em pele de cordeiro Sou herdeiro Do trono Dono do meu destino Vem vindo, ouvindo Indo com Deus Meu grande amigo Vou fazer o que poder O sacrifício do ofício Vou juntar o que tenho Vou gravar Esse disco De risco em risco Fiz rabisco Um rascunho, um abismo Me arrisco em busca dos sonhos Profundos escondidos Na chuva No vento Sinto o breve silêncio Tá leve, tá suave Tá como os meus pensamentos Pedras não são setas São metas certas No caminho Distraído Atropeça O cego segue sozinho Sou suspeito Nada contra Contra mito No ladra Tão que ladra No morte Não caiu na sua lábia Caia na vaia Mas sem delongas a mais Vai na paz O mundo roda E quem roda fica pra trás Palavras pode ser uma benção Uma maldição Elas expressam o que passa na imaginação Declarando o amor ou o ódio do seu coração Palavras pode ser uma benção Uma maldição Elas expressam o que passa na imaginação Declarando o amor ou o ódio do seu coração Palavras pode ser uma benção Uma maldição Elas expressam o que passa na imaginação Declarando o amor ou o ódio do seu coração Palavras pode ser uma benção Uma maldição Elas expressam o que passa na imaginação Declarando o amor ou o ódio do seu coração Continua o amor ou o ódio do seu coração Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri